Lente transparente com a maçã de ouro Boné da la coxa, o perfil do da cor Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Lente brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo pelas horas Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, Crocodile de Itamor Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Ele é em campo, seleção mais cara Já vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Opreme ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade é o desespero de um montão Lente transparente com a maçã de ouro Boné da la coxa, o perfil do da cor Virei referência dentro do meu morro Tira o x do mapa e leva o meu tesouro Lente brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo pelas horas Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, Crocodile de Itamor Todos os meus fãs tão esperando a nova Trem, trem não para Ele é em campo, seleção mais cara Já vem de abusada A tropa da coro que tira tua má